A Fazenda 14 está chegando e para matar a saudade, a partir de hoje vamos exibir os melhores momentos das edições anteriores. Ai que maravilha, eu e Nini ficamos super felizes com essa notícia. Gente, presta atenção tá? Os peões, eles sempre se preocupam muito, Lolo e Nini, com a temida roça né? Eles não querem ser votados por nada nesse mundo. Mas se tem uma coisa que garante a indicação pra roça, é tomar a punição e deixar os coleguinhas sem água, sem gás, sem comida, sem academia, sem várias coisas tá? Aí eu quero ver. Veja só esse especial. Punição. 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 A sirene de polícia, tipo polícia. Ai saco. A pessoa leva uma punição, você tem que perguntar, mas que parte que você não entendeu? O que você tá fazendo aqui? Fábio, para de falar sem microfone. É impossível que essa parte você não entendeu ainda. Tem manual de tudo aqui dentro. Segundo a página 9. Segundo a página 10. De acordo com a página 4. O manual de sobrevivência. É proibido obstruir propositalmente os microfones. Ficar mais três horas sem água encanada, somando seis horas totais sem água. Pesadíssimo. Dona Marluça criou este príncipe pra ficar carregando balde e ladeira acima, balde e ladeira abaixo. Que senso de dever em grupo, hein? Admirável. Pelo amor de Deus, chega de punição. Então é o seguinte, quem tomar punição tem um ponto pra ir pra roça, seja quem for. Opa! Foi. Foi. Quem foi? Quem? É você! É você, né? Ah, não! Ah, não! Inacreditável! Qual será a próxima punição? O que aconteceu aí, pessoal? Não, a gente não fez nada. Só aconteceu alguma coisa lá embaixo. Foram detectadas infrações graves durante a madrugada. É proibido fazer necessidades fisiológicas fora do reservado. Eu fiz de propósito pra ele botar o ano na roça, cara. Tá tudo certo. Eu fiz pra isso mesmo. Pronto pra lá. O Marcos fez xixi no balde, né, macho? Não é? Então eu não fiz xixi no... Então não fui eu. Ô Marcos, você fez xixi no balde hoje? Ontem, sim. É o comprimento dos mijão. Foi detectado uma infração grave durante a madrugada. É proibido fazer necessidades fisiológicas fora do reservado. Vocês ficarão 24 horas sem gás. Como é que é? Aqui embaixo não foi nada. A gente não fez, em hipótese alguma, nada fora daqui do reservado. Não lembro de nada. Então, aquele dia aqui do mijo... Será que foi eu? Não fez xixi fora da casinha, né? Ai, Marcelo. Eu me lembro desse episódio, tá? Você lembra, né? Que tava na disputa pra querer saber quem que tinha feito xixi no lugar errado. Aliás, a bolsa de apostas pra saber quem vai participar da Fazenda tá em alta, hein? Tá grande, tá? Tá muito grande, gente. Eu e Nini e Lolo aqui, a gente já tá cruzando os dedinhos, fazendo as nossas apostas. E vocês fiquem ligados. E normalmente... Eu errei, eu acho, umas duas vezes. Mas normalmente que a pessoa que eu apostava que ia ser do Balacobaco... Exatamente. Era, a gente acertava. E essa edição promete demais. Ao longo das próximas semanas, a gente vai trazer vários especiais pra vocês, pra que justamente a gente já possa começar o Esquenta da Fazenda, gente. Bateu até uma saudade, Lolo. Eu olhando essas imagens aí, eu falei, ô, saudade tá dessa Fazenda, gente? Que saudade. Tá chegando a hora. Tá chegando a hora aí. Já, já. Agora vamos falar de um. Um chute. Não, peraí. Assim tem um significado. Assim tem... Não. Como é que é? É assim, assim... Lolo, bata essa mão. Lolo, vamos com o pé que é mais fácil. Aqui, ó. Aqui, ó. É. Um chute na bunda, gente. Vocês riam aí, né? Quem nunca viveu isso? Eu já vivi isso, Lolo, sabia? Ah, é? Eu levei um chute na bunda de um famoso ainda. Um chute na bunda, gente.